E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é a Havoc OS versão 3.0 com Android 10 oficial, tanto para o nosso querido Moto G5S Plus, quanto para o nosso querido Moto G3, entre vários outros celulares, além de ter uma ROM GSI Treble pra você já estar utilizando no Android 10, no seu celular com suporte a Treble e também pra vários outros celulares via build oficial, ok galera? Simplesmente essa ROM aqui é uma das ROMs mais deliciosas do Android 10 que eu já testei, tá funcionando tudo, desde aí do seu Bluetooth, desde aí da sua câmera, dá pra você tirar fotos, gravar, tudo que você quiser fazer numa ROM, essa ROM está funcionando perfeitamente. Diferentemente aí da build da Lion Angel S17, que alguns relataram que tava com alguns bugzinhos a mais, essa Havoc OS, por enquanto, eu não encontrei nada, principalmente aqui no Moto G5S Plus, já que na build do Moto G3 é um pouquinho diferente, ok? Porque tem alguns bugs aqui e ali, mas logo mais eu vou falar pra frente, ok? Já descendo aqui até o sobredispositivo do nosso celular, né? Vocês podem ver aqui que já está tudo funcionando perfeitamente. Se a gente vier aqui na versão do Android, a gente já tem até o logozinho novo da Havoc OS, né? Como vocês podem ver. A versão do Android é o Android 10.0, que inclusive também temos aqui o nosso easter eggzinho funcionando perfeitamente. A Havoc OS Version é 3.0, nível do patch de segurança do Android de 5 de outubro de 2019 e a versão do kernel para o Moto G5S Plus é o 3.18.140 Unravel. E também aqui temos as informações do Moto G3, como vocês podem estar vendo. A versão do Android também do Android 10, a Havoc OS Version é 3.0, nível do patch de segurança do Android de 5 de outubro de 2019 e também a versão do kernel para o Moto G3 é 3.10.108 Hybrid XQ. E também temos aqui todas as funcionalidades que a gente vê no Moto G5S Plus, temos aqui para o Moto G3, ok? Inclusive, se a gente ver aqui em cima, a gente tem o Configuration Center, que tem as exatas mesmas configurações. Então, a gente tem aí configurações de status bar, quick settings, ambiente display, buttons, gestos, navigation bar, lock screen, notificações, animação, sistema, battery save, miscellaneous e também o about, que tem aqui as informações de todos os desenvolvedores dessa ROM, né? Como vocês podem ver aqui, temos os developers, support team, maintainers e também temos aqui os links, né? Tem aqui coisas como o grupo do Telegram, grupo do Discord, donate, website e também o GitHub da Havoc OS. Mas já vindo aqui na guia Gessus, a gente já tem aqui a nossa navegação por sistema, dá para a gente colocar aqui a navegação por Gessus padrão do Android 10 ou então selecionar coisas como a sensibilidade dela, que dá para você colocar desde a baixa até a alta e também o quanto de tela você quer utilizar para apertar o botão voltar, né? Se você quer utilizar a tela inteira, que é aqui no modo full, ou então só utilizar no bottom, né? Que é mais ou menos, se você puxar essa barrinha aqui até o bottom, a gente só vai ter o botão de voltar disponível aqui embaixo ou então, né? Se você quiser colocar no full, dá para você utilizar o gesto de botão voltar em toda a lateral da sua tela. Além, é claro, também temos aqui a navegação com dois botões, para quem prefere aquele visualzinho do Android 9.0 e a navegação com três botões aqui, que é do Android padrão. Como eu falei também, galera, na build do Moto G3, a gente tem um bug. Aqui no Moto G5S Plus, ela está funcionando perfeitamente, mas no Moto G3, ela tem o bugzinho do estilos e planos de fundo, né? Até mesmo se você vier aqui nesse menuzinho no Moto G5S Plus, ela está funcionando perfeitamente. Dá para você selecionar aí os estilos que você quiser, ou então estilos personalizados. Só que na build do Moto G3, só da gente clicar aqui nessa barrinha de estilos e planos de fundo, a sua home começa a bugar. Você não vai conseguir descer a sua status bar, vai bugar geral e você não vai conseguir utilizar o seu celular, ok? Então presta muita atenção, porque na hora que você colocar aqui estilos e planos de fundo, o seu celular vai bugar geral e você não vai conseguir utilizar a sua home, ok? Já aqui no Moto G5S Plus, esse menuzinho está funcionando perfeitamente. Como vocês podem ver, dá para a gente selecionar diversos padrões diferentes, inclusive também criar um estilo personalizado para suas coisas, né? Dá para a gente vir aqui, selecionar aqui em estilo, vir aqui e personalizado. Como vocês podem ver, dá para a gente escolher a fonte que a gente quiser para a gente selecionar. Como vocês podem ver, eu selecionei esse estilo de fonte. Dá para a gente vir aqui em próximo, escolher os ícones, né? Que são aqui os ícones padrão do Android 10. Esses ícones um pouquinho mais diferenciados ou os ícones antigos. Eu vou selecionar, por exemplo, esse daqui, próxima. E também dá para você colocar aqui a cor diferentona, né? Como vocês podem ver, temos diversas cores diferentes para a gente colocar. Eu vou colocar esse pretão. Também temos aqui a forma para você escolher. Dá para você colocar e também aplicar diretamente aqui no seu celular, né? Vocês podem ver aqui que o estilo é automaticamente aplicado e está perfeitinho funcionando no Moto G5S Plus. Falando também um pouquinho mais da performance dessa ROM, em ambos os dispositivos, a performance está sensacional. Simplesmente fantástica. A gente não tem nenhuma outra comparação com o Android 9.0 para fazer. Porque, devido ao driver de jogo, as ROMs do Android 10 vão ganhar uma sobrevida enorme aí, principalmente para quem quer jogar. Então, aí, para quem quer jogar, Android 10 é um pouquinho mais recomendado. Até mesmo porque aqui no Mod 3, que geralmente não tem uma performance tão grande, a gente conseguiu rodar jogos como o Asphalt 8 na qualidade alta, ou seja, a qualidade ultra, praticamente, do Asphalt 8. E o Free Fire, né? Eu falando, não, o Asphalt 8 abriu aí na qualidade ultra. Se a gente quiser colocar o Free Fire na qualidade ultra, ele também vai rodar e eu fui totalmente iludido por conta disso. Então, eu testei lá abrindo o Free Fire na qualidade ultra. Ele não rodou, né? Como já era de se esperar aqui pelo processador do Moto G3. Então, eu coloquei aqui o Free Fire na qualidade normal, né? Que é aquela qualidade que é a qualidade média do Free Fire e estava funcionando perfeitamente de boas. A gente não tinha aí nenhum problema de lag, até mesmo uma melhor qualidade de distância de visão. Então, a gente tinha aqui no Free Fire, então dava pra você jogar de boas na qualidade padrão, que é a qualidade média do Free Fire. Já que outros jogos aí que não tem seleitor de gráficos, como o PUBG Mobile Lite, Clash Royale e Paper EO 2, foram aí os jogos que rodaram totalmente de boas. Desde aí, um com destaque também para o PUBG Mobile, que estava sensacional pra gente estar jogando, né? Lembrando que é a versão Lite e também o que eu recomendo vocês fazerem pra quando vocês sentirem alguns stunters e algumas outras coisinhas, principalmente jogos como o Asphalt 8, que está rodando aí na qualidade ultra, e o PUBG Mobile Lite, que é um pouquinho mais abrangente, eu recomendo vocês virem aqui e ligarem a economia de bateria, que assim que você ligar a economia de bateria, alguns aplicativos vão ser fechados, a sua CPU e sua RAM vão dar uma melhoradinha, então dá pra você jogar ainda mais sem lags e sem outras coisas com o Moto G3, ok? Lembrando também que não deu pra fazer aquele reviewzinho da performance no AnTuTu, porque o AnTuTu não está funcionando no Android 10 aqui do Moto G3, ok? Mas aqui o AnTuTu está funcionando perfeitamente no nosso querido Moto G5S Plus, como vocês podem ver aqui, a pontuação dele foi excelente, principalmente quando a gente entra aqui nele, né? Antes dele só carregar, eu consegui aí no AnTuTu novo, né? Que é o AnTuTu 8.0, a gente conseguiu aí uma performance de 90.136, com o CPU sendo aí 40.492, GPU fazendo 10.296, memória 25.148 e o X 14.200. Enfim, galera, tanto aí a build do Moto G3 quanto a build do Moto G5S Plus está funcionando aqui perfeitamente em ambos os celulares, já é mais uma ROM do Android 10 pra gente estar utilizando no nosso dia a dia e é altamente recomendado. É lógico que a build do Moto G3, tirando aquele bugzinho dos estilos e também do plano de fundo, ela tem esse bugzinho, mas não é tão importante assim pra você estar utilizando, ok? Você vai poder utilizar aí coisas como Instagram, YouTube e jogar os seus jogos perfeitamente de boas sem você ter mais nenhuma outra preocupação. Aqui no Moto G5S Plus também com um destaque que eu esqueci de falar aqui no nosso reviewzinho, mas se a gente quiser, a gente também tem aqui os nossos motuações, que tem coisas como a tela ambiente, display calibration, gestos do dispositivo, gestos no sensor biométrico e também aqui o DROC Sound Enhancer, que dá pra você otimizar a qualidade do seu áudio no seu Moto G5S Plus, ok? Lembrando que isso aqui é uma coisa apenas do Moto G5S Plus, portanto aí pra outros celulares não vai ter, mas aqui a build em ambos está perfeitinha pra você estar utilizando no seu dia a dia, ok? Então galera, essa daqui é a Havoc OS 3.0, temos aí também a GSI pra outros celulares suportados via Treble GSI, mas aqui a Havoc OS 3.0 está funcionando perfeitamente, ok? Então se você quer ver aí como que instala em ambos os celulares, é só você seguir com o vídeo. E bom galera, já estamos aqui com todos os arquivos que a gente vai estar utilizando, como aqui o arquivo da nossa custom ROM Havoc OS 3.0 2019 1028 Osprey Unofficial.zip. O tamanho aqui para o Moto G3 Osprey é 373 MB, e também aqui a gente vai estar utilizando o Bit Gaps ARM 10.0, ok? Nada de Open Gaps ainda, porque o Open Gaps está um pouquinho bugado nas sons do Android 10, então a gente vai estar utilizando aqui o Bit Gaps, ok? Se você quiser já instalar aí no seu Moto G5S Plus, ou em qualquer outro celular que tenha um processador de 64 bits, a gente vai estar utilizando aqui a Havoc OS Sanders, e também aqui o ARM 64 do Bit Gaps, ok? Então a gente vai ter aí a versão de 32 bits, que é a ARM que a gente vai estar utilizando aqui no Mod 3, e a ARM 64 é para processadores de 64 bits, ok? Portanto aqui a versão Moto G5S Plus, Havoc OS 3.0 2019 1029, Sanders Official.zip, com tamanho aí de 564 MB, e aí o Bit Gaps ARM 64 10.0 também, ok? Também galera, a gente vai ter aqui o Hot da nossa custom ROM, que é o mais de si versão 20.0, só que um detalhe galera, a gente vai ter que instalar o Magisk 20.0, né? Depois que você reiniciar o seu celular pela primeira vez, ok? Você não pode instalar o Magisk junto com a sua ROM e com o seu Gaps, porque vai dar um boot loop ferrado no seu celular, e você não vai conseguir iniciar a sua ROM, ok? Então a gente vai instalar o Magisk só depois que a gente fizer o primeiro boot, só depois que tiver tudo já carregadinho, para a gente instalar o Magisk e a gente ter o Hot da nossa custom ROM, ok? Então bom galera, depois de tudo isso avisado, a gente vai fazer um backupzinho de tudo que a gente tem aqui, colocar no seu cartão de memória a ROM, o Gaps e também o Magisk, vai fazer o backup de tudo, colocar também todos os backups que você fazer, e vai colocar também no seu cartão de memória, ou então mover diretamente para um PC, e a gente vai vir aqui no Quick Reboot Pro. Vai só esperar aqui para dar para a missãozinha de Hot, vem aqui em Conceder, depois disso a gente vem em Reboot Recovery, Reboot Recovery novamente, e ele já vai reiniciar no modo Recovery e TWRP. Bom galera, depois aqui já reiniciou no modo Recovery e TWRP, como vocês podem ver aí, Team Win Recovery Project na versão mais recente, que é 3.3.0-0, lembrando também que se você quiser atualizar para a versão mais recente, para você estar instalando aí ROMs do Android 10, é só você vir aqui, nada esqueceu que eu estou deixando o TWRP do Moto G5S Plus, que a gente vai estar utilizando para fazer a instalação, e também um vídeo de como você vai atualizar o TWRP para a sua versão mais recente, ok? Então galera, a primeira coisa que a gente vai fazer depois que já atualizou o TWRP, é só a gente vir aqui em Wipe, Advanced Wipe logo aqui embaixo, selecionar Dalvik, System, Data, Internal e Cache, a gente não vai selecionar MicroSD Card nem USB-TG, e vai dar um swipe to wipe, ok? Lembrando também que essa ROM aqui, tem uma versão GSI, então eu estou deixando a GSI da Havoc OS aqui na descrição, para caso você queira instalar, e também um vídeo ensinando a instalar GSI do Android 10, ok? Então depois que a gente já tem aqui todos os swipes completos, é só a gente apertar o botão Home, vir aqui em Install, Select Storage, a gente vai selecionar aqui o nosso MicroSD Card, e depois a gente vai vir aqui na nossa ROM, no caso aqui a Havoc OS 3.0, para o nosso querido Mod G3, seleciona ela, Add More Zips, você vai selecionar aí o Bit Gaps de acordo com o seu processador, como aqui o Mod G3 tem o processador de 32 bits, a gente vai selecionar aqui o ARM 10.0, então a gente vai dar aqui um swap com o Free Flash, e vai esperar instalar a ROM e o Gaps. Prontinho galera, depois que a gente já terminou aqui de instalar a ROM e o Gaps, lembrando, você não vai instalar o Magisk agora, você vai instalar depois que a sua ROM reiniciar pela primeira vez, então a gente vai vir aqui, apertar o botão Home, selecionar aqui o Reboot System do nosso Install, e esperar aqui a Havoc OS 3.0, ela demora aí de cerca de 3 a 5 minutinhos, para reiniciar aqui no seu celular, então a gente vai esperar aí esses 3 a 5 minutinhos. E prontinho galera, como vocês puderam ver aqui, a nossa Custom ROM já reiniciou, como vocês podem ver, ela também vem em muito poucos aplicativos já instalados nela, dá para a gente vir aqui e já carrega aqui o nosso Wi-Fi, carrega o nosso Bluetooth, mas aqui como vocês podem ver, browser, câmera, clock, contatos, files, FM rádio, galeria Go da Google, também temos aí mensagens, fone, Play Store, e também as settings, ok? Que dá para a gente já editar tudo o que a gente quiser na nossa Custom ROM, mas só a gente vir aqui, vamos aqui no Power Off, e vamos reiniciar agora no nosso modo TWRP Recovery, para a gente estar roteando a nossa Custom ROM com o Magisk 20, ok? Prontinho galera, já reiniciamos aqui no nosso TWRP Recovery, é só a gente vir aqui em Install, descer aqui até Select Storage, MicroSDK novamente, vamos aqui agora no Magisk V20, seleciona ele, Swipes Confirm Flash, e agora é só a gente esperar instalar esse zip-in, ok? Depois que terminou de instalar tudo bonitinho, é só a gente importar aqui em Reboot System, do Noting Install, e agora esperar aí a nossa Custom ROM reiniciar. Então prontinho galera, a nossa ROM aqui já está roteada, com tudo funcionando perfeitamente aqui, para a gente estar utilizando a Hava QS, tanto aqui no nosso Moto G3, quanto no nosso Moto G5S Plus, entre vários outros celulares aí, via Turbo GSI, via ROM normal mesmo, né? como vocês podem ver, inclusive se a gente ver aqui no Android version, como vocês podem ver, Android 10, Hava QV a 3.0, October 5 de 2019, com o Security Patch Level, entre várias outras funçõezinhas aqui, da Hava QS, ok? Lembrando, você não pode, no Mod 3 pelo menos, você não pode entrar nesse menuzinho de Styles e Wallpapers, para você configurar os seus estilos, ok? Porque isso daqui vai bugar todo o seu celular, e não é recomendado você fazer isso. Fora isso galera, tanto no Mod 3, quanto no Mod 5S Plus, e em tantos outros celulares aí, que tem suporte para a Hava QS 3.0, estão funcionando tudo perfeitamente de boas, está funcionando bonitinho, você vai ter aí jogos, rodando em qualidades muito maiores, do que estava rodando no Android Pie, entre várias outras funçõezinhas aqui, da Hava QS 3.0, ok galera? Então se você gostou aqui, desse vídeo da Hava QS 3.0, deixe seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também, para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione esses vídeos aos seus favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo como esse e vários outros, e é nóis galera, valeu e falou, tchau!